Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, me pedir o trade link, e assim que liberar essa alfa, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alfa pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corram e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fiasco com 165 dólar, beleza? Então bora lá, vou abrir muitas caixas fiasco aqui, mano. E guys, essa série de 300 caixas é basicamente o seguinte, eu pego um valor, X, normalmente é para cima de 100 dólares, 200 dólares, dependendo do valor da caixa, e abro tudo de uma caixa específica, para a gente ver se ela está com uma boa quantidade de drops, se ela está no profit, se ela é uma das melhores caixas do site, se ela é uma das piores. E eu sempre, eu tinha essa série completa de todas as caixas, pelo menos antigamente. Só que como vocês sabem, eu tomei muitos strikes ano passado, por conta de um patrocínio antigo aí do... Betts, por alguma coisa lá, cara, não posso nem falar. Então é... A gente vai ter que regravar essa série aí, mas beleza, né mano? Bora lá. Ó, por enquanto, 2 profit. Mano, o que eu gosto dessa caixa aqui, é que quando vem 1 skin, ela paga tipo 5 caixas. E ela é uma caixa barata, e para quem acompanha, está ligado, que eu já tenho um vídeo que eu ganhei essa M4 de 100 dólares nessa caixa aqui. E ainda foi na minha conta secundária, cara. Mano. Vamos ver aqui, 5,68, vamos abrir 3. Vamos aqui, 7 da manhã, tem 750 pessoas no site. Não, deu ruim, vamos abrir 2. Beleza, veio uma Glock Water Elemental, cara. Isso daqui, eu acho que eu nunca tinha pegado essa caixa. Ah, já peguei mais uma vez ou outra na vida. Deu bom, deu bom, deu bom. Vai vir ser o Encapillare. Mano, eu acho que essa caixa vai dar profit no final do valor que a gente até custou. Não tenho certeza, mas eu acho que vai. São muitas caixas que vão ser abertas, o vídeo vai ficar um pouquinho grande porque ela é barata. Mas eu acho que vai valer a pena, mano, vai dar um profit assim. Quem sabe a gente não tira até uma faca, já precisou duas facas, mano. A caixa de 1 dólar seria legal. Pô, tirar uma faca aqui seria muito legal, velho. Tá dando ruim por... Ó, deu ruim, deu bom. Uma dá ruim, uma dá bom. Não importa, mas isso não é muito legal. Tem que dar bom pelo menos duas, depois uma ruim, tá ligado? Porque é diferente do profit. É, não tá vindo também muito caro. Ó, passa, 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 passa. Nossa, era, tava rico se tivesse passado aí. Vamos abrir mais quatro aqui. Não, deu legal. Não, deu legal. 1,60, vamos ver. Aqui vem pra gente. Bora, 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 para, para, passa. Guys, eu queria muito uma presence para a Splash ou uma faca. Uma Up Blaze não seria nada mal. Essa Buzilis é boa. Essas daqui, mano, essas daqui são caras. Um Up Blaze até essa Buzilis é uma coisa bem cara. Mas, pelo jeito, tá dando ruim por enquanto, velho. Mano, eu não vou abrir todo o valor dessa caixa, porque não tem porquê. Vai ser muito, muito. Mas eu vou, começando com 165. Eu vou até 65. E depois a gente vai abrir uma outra caixinha com esses 100 dólares, beleza? Mas, eu acho, na minha opinião, que vai dar profit aqui até chegar nos 100. Na verdade, eu vou abrir mais umas rapidinhas ali pra gente ver. Tá dando ruim por enquanto. Não deu legal. Uma rápida. Não. Mais uma. Não. É, tá dando bem ruimzinha essa caixa pra gente. Ó, de 1 não compensa abrir essa caixa. Agora, de 4 vezes, se você abre e vem 1, eu acho que compensa. Mano, o que mais compensa nessa caixa, na minha opinião, é abrir de 10x. Porque se uma skin, se você abre 4 vezes e uma skin paga 5 caixas, 10x se vir em 2, eu vou pagar 10 caixas. Beleza? Então, eu acho que o que mais compensa nessa caixa aqui seria 10x. Mas você pode dar azar igual eu agora aqui, ó. E não dropar nenhuma. Podia ver que eu peguei meio que uma marezinha de azar aqui. E, mano, nós gastamos aqui 85 dólares e ganhamos 46. Então, deu ruim. E, de 124, vamos abrir 2 Magic. E, vamos lá ver. Nossa, guys. Aí, ferrou, mano. Deu ruim. Não tá ruim. Pô, seria legal, hein, velho. Não, guys. Estamos saindo, então, no prejuízo. Mas, estamos saindo aqui com umas skinzinhas legais. Só que a caixa da fiasco não deu bom hoje. Fazer o que, né? Acontece, esse foi o...